Olá, apresento aos internautas o livro Implementando Big Data com PHP e MySQL para monitorar GLP com STM32 programado em Arduino. Qual a proposta dessa série de livros? É fazer com que o STM32, nesse caso for usado o kit STM32GF73C8T6 ou a placa VIP, que é chamada dessa forma, ler uma entrada na lógica, no qual nessa entrada na lógica há um sensor, esse sensor pode ser diversos modelos, como nesse caso, no monitor de GLP, mas há livros que abordam, por exemplo, a medição de temperatura, a medição de pressão, a medição de umidade, tem todos, depois vale a pena o leitor conferir na internet, e enviar para uma página na internet. Essa página na internet foi programada em PHP e usou base de dados MySQL. O que é feito lá? Os dados enviados pelo processador são guardados na base de dados, de modo a fazer um Big Data, ou seja, ter um grande volume de dados, de modo que você possa avaliar o comportamento daquele sensor ao longo do tempo. Nesse livro a gente mostra como foi essa programação no Arduino, no STM32F703, assim como também a parte de PHP do servidor apresentado, de modo que também o leitor saiba usar o MySQL e guardar esses dados lá. Como já não está organizado o sumário dessa obra. Então, o que começa com a parte de HTML, que você está no HTML, depois a parte de formação em PHP, depois a aplicação do servidor com PHP, o MySQL, a integração PHP com MySQL, e o monitoramento da variável analógica para envio ao servidor. Então, para todos aqueles que querem inventar uma solução de Big Data com o processador STM32F703, programado em Arduino, juntamente com o PHP MySQL, esse livro pode ser de minha ajuda. Então, peço a gente que os interessados consultem o site listado logo abaixo, na descrição do vídeo, em que você pode comprar esse livro em formato digital no Amazon, e no formato impresso no Clube de Autores. Os endereços estão logo abaixo na descrição do vídeo. Então, fica aí a dica. Agradeço a todos. Um forte abraço e até a próxima.